Os caminhos que me levam São as veias desse interior O meu sangue corre sem parar Peão de rodeio, mudo pra ganhar A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou Meus amigos, meus amores Minha casa é onde eu me dei No meu peito bate o coração Metade cigano, metade alação A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou Pelos judeus escrevia minha história Derrota e vitória eu conheço de cor Onde quer que eu vá, levo comigo O sonho de um dia ser melhor Ser melhor A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou Essa estrada mudou Essa estrada mudou A 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 estrada mudou Obrigado.